Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast, que hoje vai falar sobre empreendedorismo feminino. Qual é a importância desse tema para a sociedade? Bom, as mulheres vêm lutando há anos por igualdade social e por mais espaço no mercado de trabalho. Mas, apesar dos grandes avanços e conquistas, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. Essa luta, entretanto, tem um importante aliado, que é o empreendedorismo feminino. Mesmo com todo o cenário positivo de crescimento, ainda existem diversos avanços a serem feitos. Segundo o Sebrae, atualmente, são 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa no Brasil, representando cerca de 34% de todos os donos de negócio do país. Mas, infelizmente, esse número ainda é muito pouco. Afinal, diante desse cenário, que a gente vai falar aqui no InsiderCast, muita coisa ainda precisa mudar, melhorar e acontecer. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui a Cássia Messias, que é COO da Zen Club. Ela tem mais de 25 anos de experiência, atuando como executiva em grandes multinacionais de high-tech, como Microsoft, HP e AT&T. Cássia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá, obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um prazer bater um papo contigo sobre esse tema que é tão apaixonante e que ainda hoje demanda tanta atenção da gente em falar um pouquinho de igualdade no empreendedorismo e trazer a mulher aqui para esse papel da diversidade e inclusão. Bom, a gente já percebe só pela introdução dos cargos que a Cássia assumiu, de tudo que ela já vem conquistando ao longo da carreira dela e do entusiasmo dela que promete esse tema, promete este episódio, que eu vou ter a honra, obviamente, de compartilhar a mesa, a apresentação com eles. Lindos, maravilhosos, cheirosos, iluminados e belíssimos deste InsiderCast. Primeiro ele, diretamente de Santos, e depois ele, da cidade de Os, sim, Osasco. Primeiro ele, Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Bárbara. Obrigado pela apresentação. Deixa eu só tirar a câmera aqui. Tá bom. Cássia, muito obrigado por esse nosso convite. Eu acho que vai ser sensacional esse bate-papo porque ele vai abordar temas até um pouco sensíveis, né, como diversidade e igualdade. e eu sou bem interessado nesse tema. Agora eu vou passar a bola para o Fábio. E aí, Fábio, tudo bem? Poxa, Cleiton, tudo bem? Obrigado aí pela sua apresentação. Segunda apresentação, a primeira apresentação foi da Bárbara Rodrigues. Obrigado, Bárbara. Cássia, honra ter você aqui com a gente. A gente precisava trazer um tema como esse aqui no InsiderCast, como a gente trouxe, em alguns episódios atrás, um tema ligado a startups, voltado também para o empreendedorismo feminino. E agora, tendo você aqui, a gente vai complementar outros papos que nós temos aqui no InsiderCast, que é essa questão da inclusão das mulheres no mercado de trabalho, mas não só, mas também no ciclo de inovação. E eu queria aproveitar essa primeira pergunta para você, Cássia. Eu até levantei um dado aqui que a gente abordou em uma outra entrevista do InsiderCast. Apenas 4,7% das 6.280 startups são fundadas exclusivamente por mulheres. Só 4,7%, segundo a empresa Distrito, em parceria com a Endeavor. Diante desse cenário, Cássia, quais são os principais desafios e as simetrias que as mulheres enfrentam no ecossistema de inovação, ou seja, no empreendedorismo, na sua opinião? Excelente. Esse ponto é o que me intrigou nos últimos anos, Fábio. Eu tenho que confessar para você, esse é o meu motivador de estar sentada no conselho do Ladies Pool da Bossa, por exemplo. E aí, vamos lá, você está trazendo o dado de apenas 5%, o ecossistema de inovação. Vamos pensar um pouquinho de quais são os fatores que permeiam a inovação, que permeiam o acesso ao capital e por que talvez a gente tenha tanta dificuldade de colocar as mulheres à frente. Então, assim, um pouco do que eu tenho experimentado. Ponto número um, tem um lado do acesso ao capital, né? Então, assim, o capital é abundante, a gente diz hoje em dia o mercado está líquido, o dinheiro está aí, você vê os fundos passando aí, os venture capitals, fazendo seeding, fazendo diferentes rounds de investimento, procurando projetos. Mas, por outro lado, a gente vê que ainda nessas VCs, o volume aumenta. fazendo network P2P, que eu chamo, que é um pouco daquele, do clube, né? Do Malboro, onde os homens se encontram, que eu brinco. E aí você fala assim, cadê as mulheres no papel de investidoras? Para daí a gente conseguir pensar que mulher vai indicar mulher e homem vai indicar homem, né? Então, se homem vai indicar homem e a gente não coloca a mulher no ponto principal aqui do investidor, eu acho que isso vai sendo um ponto de pressão para a gente não trabalhar essa diversidade. Então, no primeiro pilar, a gente está falando das investidoras, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. No segundo ponto, você pensa o seguinte, bom, eu levantei capital, eu sei o que eu quero fazer, e aí tem todo um trabalho de você criar uma visão, de você fazer o tal do pitch deck para todo mundo, e aí entra um outro ponto da síndrome do impostor, que a gente ainda está trabalhando, né, na mudança, na transformação, que são de todas as células femininas também, de, para a gente, é mais difícil ficar vendendo um sonho quando que, na realidade, a gente não está vendo aquilo tão concreto, né? Então, primariamente, a mulher faz um balanço entre o dia de hoje e o dia de amanhã, e ela tende a ficar mais no solo daqui do que tem o hoje. E quando você vai para esse momento de CEO, de fazer o round de vender, de pitch da startup, você percebe que a venda, ela é muito de um sonho futuro, né? Então, aqui eu acho que entra um papel nosso também de trabalhar esse lado da mulher e de fortalecer essa competência de vender um projeto futuro, que também já não é tão natural da gente, e de fazer esse balanço entre o fim do mês e o fim do mundo, que eu brinco também, né? Então, acho que tem esses dois lados, e, ao final, são as referências, né? Então, você não pode sonhar com aquilo que você não tem no dia a dia, que você não vê. E aí, quais são as referências que a gente tem de mulheres em startups e exatamente no ecossistema de inovação, né? Você vai olhar e são tão poucas que elas quase não convivem no nosso dia a dia. Então, a soma desses três fatores, né? Recapitulando, o investidor, dois, o síndrome do impostor e essa questão da gente ser muito pé no chão e ter que vender um sonho muito do futuro e o quão difícil para a mulher é isso. E o terceiro, exatamente esse ponto de não ter tantas referências, eu acho que tudo isso soma para ter um número tão pequeno de mulheres hoje em dia discutindo essa parte de inovação. Sem falar, lógico, de que se você vai buscar mulheres em tecnologia e aí desde 30 anos quando eu graduei aí na área de ciência da computação, a gente já era minoria e eu fiz um levantamento recentemente, a gente continua sendo 30% ou menos e aí, claro, você tem essa barreira também, né? Então, acho que a soma de tudo isso não é tão simples. Tá, você super me identifiquei com a sua fala, apesar de ser homem, mas por ter essa condição de tom de pele, eu super me identifiquei com os três pontos que você levantou, né? Eu acho que o principal, no meu caso, seria muito não ter a referência. Hoje em dia, a gente está começando a perceber que, sim, existem mais diversidades no mundo corporativo como um todo e mais diversidade no mundo dos empreendedores de alto nível, né? Então, a gente começa a ver timidamente mais mulheres, mais negros, mais homossexuais. Eu ainda sinto muita falta de perceber homossexuais nesses níveis, mas realmente, não ter uma referência faz toda a diferença. E outra coisa, foi aquilo que você viu, a visão para essas minorias acaba sendo uma visão mais do que elas já podem vislumbrar do que realmente elas conseguem ver no futuro, né? Partindo desse princípio, eu queria te fazer uma pergunta, né? É um pouquinho delicada, mas eu acho que é muito pertinente aqui para essa conversa que é o seguinte, você acredita que no Brasil existe uma cultura que define de forma velada barreiras para negros, mulheres, homossexuais e todas as minorias que limita essas pessoas a empreender e a atingir altos níveis de produtividade? Cleiton, acho que aqui, não sei se é no Brasil em si, mas o que eu realmente acredito, minha opinião, tá? Esse bias, ele está no nosso dia a dia, né? Então, esse teto de vidro existe curiosamente até nos estereótipos que a gente tem da mulher, né? Hoje mesmo eu fiz um post onde o Adam Grant, que é um ciclo que estuda ambiente comportamental em ambiente corporativo, né? Ele estava dizendo, já tem estudos mostrando que a mulher que tem assertividade e que passa a sua opinião com determinação, ela é percebida como agressiva, ao passo que o homem que faz a mesma coisa, você classifica como assertivo, né? Então, veja, aqui já seria uma dessas barreiras veladas, desses tetos de vidro que a gente coloca e aparentemente esses estudos mostram no mercado americano, né? Por isso que eu digo que não é um problema só do Brasil, eles mostram que ela é inclusive em barreira de contratação, você percebe essa mulher agressiva, daí você fala, ah, não, eu achei que é muito agressivo, mas na verdade o que que é? É uma pessoa assertiva defendendo o seu ponto de vista, mas como, de novo, o seu bias é compará-lo com as mulheres com quem você trabalhou e por razões, talvez, de sobrevivência num ambiente que era menos sensível à diversidade e inclusão, que era o ambiente corporativo do passado, elas simulavam comportamentos mais submissos, né? Então ela aprendeu que pra dar certo na corporação, ela tinha que ter um perfil mais submisso, ou então ela tinha que realmente copy-paste do seu modelo masculino, e a gente ainda não criou um modelo genuíno dessa liderança que vai fazer o uso do que a mulher tem de melhor, que é essa capacidade de incluir pessoas, de colaborar, de trabalhar melhor em criar consensos e diversidade, e assim, de novo, é o tique nenégues, o ovo e a galinha, o que que vai vir primeiro? A gente conseguir colocar mais referências de que esse modelo é positivo, como a gestão de crise, a gestão de risco, a criação de inovação, é um processo de inclusão e de colaboração de diferentes pontos de vista, né? Então se a gente fizer uma pressão maior e forçar mulheres pra ter essa referência, em tese, em pouco tempo a gente vai ter um volume grande de casos de sucesso que vão criar essa nova referência e aí vão começar a cair esses tetos de vidro que você fala. Mas hoje, fica naquela, bom, quem tem assertividade eu acho agressivo, a outra que não tem assertividade não consegue vender a empresa dela num pitch pra uma venture capital ou numa captação financeira, porque quando você vê a grande maioria dos colegas CEOs, eles estão super assertivos, estão ali vendo o futuro e vendendo isso super bem e aquilo é o natural e aquela mulher, ai não, então é esse ponto que eu classifico como o telhado de vidro e de novo, vai ser pra qualquer coisa que é diferente, né? E a gente dizia, tinha aquela coisa, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então qualquer coisa que bate no meu sistema de referência em um segundo que tá no meu inconsciente, porque de novo, esses telhados não são conscientes, né? É no momento que você tá conversando, bateu, comparou com o teu modelo e não gostei, você não aprova, né? E então se a gente não criar isso no autopilot, igual estão em autopilot suas referências masculinas de liderança de CEO na inovação, vai ser difícil quebrar essa roda. Então temos que forçar sim. Então eu brinco, quer fazer alguma coisa positiva? Ajuda uma mulher a desenvolver carreira e é um tanto de por isso que eu continuo mesmo trabalhando aqui com uma agenda mais pesada como CEO, eu dedico o tempo à Bossa Nova, na BR Angels nos grupos femininos, na São Paulo, na liderança de mulheres no conselho, advogando sempre nesse lado e criando o meu grupo de mentoria feminina também pra incentivar que as mulheres não desistam, porque é muito natural frente a tantas barreiras a gente acabar achando que não, tá muito difícil pra mim, deixa eu fazer alguma coisa mais fácil. Concorda? Total, Cássia, inclusive tem uma frase da nossa madrinha aqui, uma das nossas madrinhas que é a Edna Vassalo Goldoni, que ela diz que se for pra olhar pra baixo que seja estendendo a mão pra uma outra mulher pra que a gente possa levantar ela e erguer, né? Então, muito disso que você tá trazendo no teu discurso de empoderamento feminino, de dar voz à mulher, de ensinar a mulher a não dar o peixe, mas a pescar e ela assumir o seu papel como líder, como pescadora, vamos dizer assim, do movimento, é muito importante, né? É importante a gente, na maneira que a gente puder, disseminar um pouco essas barreiras que são naturais e inerentes, né? Do poder masculino e mostrar que a gente tem espaço, a gente tem potencial, a gente tem poder, a gente tem voz, vez, né? E eu queria falar um pouco contigo agora sobre os benefícios do empreendedorismo feminino, né? A gente consegue contar nos dedos quantas founders são mulheres participando de programas de aceleração como esses que você mencionou aqui pra gente, das rodas de investimento, são muitos assuntos discutidos em reuniões locais onde as mulheres não se sentem à vontade ou não são bem-vindas, né? Mesmo com esse cenário, na sua opinião, qual é a importância de inserir cada vez mais as mulheres nesse ecossistema de inovação? Acho que é fundamental por todos os pontos. Ponto número um, por que que qualquer diversidade num ponto de liderança é importante? Por quê? Quando você tem uma liderança consciente do seu papel de impacto na sociedade, você conhece que a sociedade é diversa por natureza, né? Por que que é importante? Porque pra quem eu vendo, né? Pro meu cliente, pra quem tá consumindo qualquer produto que a gente tá falando de inovação hoje, é um ambiente diverso. Então, vai ter mulher, vai ter diversidade de raça, vai ter diversidade de orientação sexual, enfim, vai ter N opções aqui que a gente precisa olhar com essa lente de cor. Então, esse é o primeiro ponto, porque isso representa a sociedade. e por que eu vou ter mais sucesso com entendendo o que tá acontecendo na sociedade e refletindo a liderança com essa cabeça. Segundo ponto, de inovação em si. Se o que a gente tá fazendo é criar, através da tecnologia, da inovação, da disruptura, seja ela qual for, soluções novas pra dores que a gente tá enfrentando na sociedade, trazer esse olhar feminino que normalmente é sensível e se conecta melhor ao externo, ajuda demais a ter esse fit. E terceiro, porque tem aquela energia também da mulher, a energia de conciliar coisas. Eu acho que até hoje, tudo que a gente construiu com o excesso de liderança masculina e tal, foi super importante pro mundo chegar onde chegou. E aí, até aí, você chegou com o capitalismo onde chegou, mas a gente criou muita, você tem um problema de desigualdade muito grande. Você cresceu a economia, você cresceu o PIB, você cresceu principalmente o faturamento dessas empresas onde os homens estão liderando, você criou uma desigualdade como talvez não seja sustentável, que é o que a gente tá discutindo. Então, por que trazer a mulher pra inovação? Por quê? Porque a gente tem que tratar esse problema da desigualdade e a gente tem que trazer essa energia que a gente chama aí de energia Shakti, que é a energia naturalmente feminina de colaboração, de aglutinar, de novo, criar um ambiente mais diverso pra dentro da inovação tecnológica também. Tá fazendo sentido pra vocês isso? Super sentido, Cássia, muito legal tudo que você tem falado, anotei aqui várias frases que eu vou guardar com muito carinho aqui de tudo que você falou, mas eu queria que você falasse um pouco mais e a gente passar uma inspiração pra essas mulheres que estão nos ouvindo e até pros homens também, porque os homens têm a sua participação pra incentivar essa questão da diversidade, incentivar também outra mulher a ser protagonista da sua própria vida. eu queria que você desse algumas dicas de como as mulheres podem ser protagonistas e mais inovadoras dentro desse ecossistema, como que elas podem assumir esse papel, você que assume esse papel e dissemina esse papel nos seus grupos, na sua convivência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa, Fábio, eu vou te confessar uma coisa, eu acho que no momento tão particular que a gente tá vivendo, né, agora, o momento de exaustão que a gente tá aí por quase dois anos nessa situação toda do mundo, da pandemia e tal, eu acho que tudo que é um esforço a mais que a gente faz já tá difícil, porque tá todo mundo no seu limite de energia, tá? Então, quando a gente fala o que a gente vai deixar e como é que a gente vai olhar e usar melhor também os nossos colegas masculinos que são status quo que tá hoje, é esse extra maio que eu quero pedir pra que tanto as mulheres quanto os meus colegas, eu sei que tá todo mundo no limite de energia, mas que a gente respire, né, faça um pouco desse exercício de vamos mais um pouquinho, porque é meu papel, se eu tô vivendo o mundo hoje e eu tenho que fazer essa transição, não adianta reclamar pro bispo, né, temos que fazer, respire e pense que eu preciso dessa, dessa seu, próximo milha, né, essa milha adicional pra gente trabalhar juntos, e por que que eu digo juntos? Porque se quem tá sentado no poder hoje, é, e é indiscutivelmente, são os homens que estão sentados no poder, pra você mudar qualquer coisa em cultura, em poder, em qualquer status quo estabelecido, precisa estabelecer uma aliança, não vai ser de outra forma, então é trabalhando de mãos dadas, e aí eu costumo brincar, vamos juntos, pega na mão, pega na mão de uma mulher, então você que tá no poder, ou de duas, ou de três, de preferência, e vamos juntos trazê-las pra cá, ensina o que dá pra ensinar, troca o que dá pra ser trocado, a troca é muito rica, né, então, eu acredito nessa harmonia, se você tem uma cabeça que é menos dominante, porque essa dominante não divide, a dominante não aceita a diversidade, né, e aqui nós podemos praticar isso, aceitar que na integralidade, pra compor o que é integral, essa unidade integral, eu preciso que a mulher ceda um pouco do que ela talvez esteja vivendo, e que este homem que vai estar fazendo a parceria, ou esse conjunto de liderança masculina, ceda mais um pouco pra aprender alguma coisa nova, então, muito possivelmente, a gente chega nos resultados, não no mesmo tempo, e se a gente falar só na linearidade do tempo, talvez demore mais fazendo essas alianças, mas o que a gente está buscando não é um jogo finito, que em tanto tempo eu ganhei, o que a gente está buscando é o que o Simon Sinek chama de um jogo infinito, né, no infinito não tem ganhador e perdedor agora, tem que construir coisas que são sustentáveis e perenes, e nessa sustentabilidade, nós vamos andar um pouco mais devagar nos primeiros meses, talvez até em anos, mas a gente vai ganhar em resultados de longo prazo, é isso, é disso que eu estou falando, de trabalharem juntos para coisas de longo prazo, então, essas empresas que vêm e conquistam tudo muito rápido e tem spark, isso não é normalmente a liderança da mulher, a mulher entra para construir coisas que vão ficar, por isso que o papel da mulher enquanto mãe, né, você faz um projeto de educação de um filho que é para a vida toda, é essa energia que eu quero trazer para o business e que eu quero que eles trabalhem juntos, então, meu convite, minha inspiração é escolhe com quem você está mais confortável, não são todos os homens que são aqueles estereótipos alfa dominantes que a gente diz não querem contribuir, não querem dividir, não querem perder espaço, tem muitos dos homens que já estão sensíveis a isso e que estão abertos, então, vamos encontrá-los e vamos fazer essa aliança, acho que é esse o convite que eu quero deixar. Cássia, para falar em livro, eu tenho aqui o do Simon Sinek. Olha lá, discípula de Sinek desde pequenininha. Eu já tinha visto a palestra dele há alguns anos e achei sensacional, né, eu começar pelo porquê, né, e é sensacional, é só isso que eu tenho a dizer, que se não eu vou começar a falar dele aqui e a gente se perde no bate-papo. Eu amo. Bom, eu vou me intrometer aqui um pouquinho só para dizer para a Cássia e relembrar os insiders que a gente tem um episódio aqui só falando sobre o jogo finito e infinito. Foi com o Márcio Cavalieri da IPMA, então, convido todo mundo que ainda não ouviu, corre lá no Spotify ou no YouTube para ouvir a gente. Foi só isso, gente, já estou saindo, peraí. Não preciso, quer? Cássia, assim, continuando aqui, você falou em dar mãos, dar mão e apoiar as mulheres, né? Você faz parte de um projeto chamado Ladies da Bolsa Nova Investimentos, que irá investir tanto em startups, que seja liderada por mulheres, quanto em projetos que sejam voltados para o público feminino. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito até para captar novas pessoas e novos adeptos. Boa. Como eu te falei no início, Clayton, esse projeto, ele me atraiu porque, entrava naquele ponto de trazer mulheres investidoras, de colocar a mulher no papel de VCs. Para quando você entra num pitch do Ladies Pool, esse do Bolsa Nova, quando o investidor abre a tela, um minuto, desculpa, ele não vai ver aquele monte de homens que é o que normalmente acontece quando você vai fazer um pitch para um VC, tá? Então, a gente já coloca num ambiente mais feminino. Então, é totalmente as mulheres do Ladies Pool, o conselho é todo formado por mulheres. Então, tá, Cláudia Pfeiffer, Cláudia Ferris, eu, Carol Pfeiffer, perdão, Cláudia Ferris, a outra Cláudia que é da Vibe e a Lilian Albuquerque que é esse IBM. Então, aqui você já faz a primeira mudança, né? O que é esse projeto, então? receber as CEOs ou esses projetos que endereçam a menina cliente é diverso. E aí, a gente já percebe as diferenças até pelo nível de profundidade com que a gente conversa com esse público versus outros pitches, porque daí você já começa a olhar o olhar feminino, o cuidado, a atenção ao trabalho que a gente acaba experimentando na prática. Mas, esse projeto, então, primeiro, convida mulheres a investir, então, quando a gente capta no fundo, a gente acaba captando de outras mulheres que ainda não entraram no papel de investidoras, mas que a gente está recrutando do nosso network. Lembra que eu falei o investidor, quando ele te convida para entrar num pool de investimento, ele traz outros homens. No fundo, Ladies da Bossa, a gente está trazendo outras mulheres. A Cássia trouxe cinco, a Carol trouxe, mas não sei quantas, a outra Cláudia, mas não sei quantas, a Lilian, outras tantas, e ao final, a gente está juntando um pool de cinco milhões de reais que estão sendo investidas nessas empresas que têm pelo menos uma mulher no C-Level ou que lideram causas femininas. E até hoje, nesses meses do pool, já investimos em seis startups. Então, hoje, eu tenho uma delas com um negócio muito interessante relacionado à agenda ESG, que é a Manejo Bem, tenho a Radar Fit, também trabalhando nessa área de saúde, o Muda Meu Mundo, a Talent Academy, a Midday e a Biz Academy. Hoje, a gente já investiu nessa empresa e a gente já investiu 1,3 milhões de reais. Então, é um fundo que ainda tem muito dinheiro e que está procurando ainda outros projetos. E o que eu acho lindo disso é que a gente vê realmente na prática grupos até com mais de uma mulher na liderança e o papel ativo e as recebem nesse ambiente mais diverso de conversa com outras mulheres no conselho. Acho que a principal mudança é essa. Um conselho totalmente feminino é muito diferente de um conselho montado só por homens, que é o que normalmente você tem nas DCs hoje. Com certeza é diferente por tudo isso que a gente já está trazendo aqui, pelo olhar também um pouco mais... Não que os homens sejam insensíveis, mas a mulher tem um quê de sensibilidade um pouco diferente, né, Cássia? também me chamou muito a atenção do que você disse a respeito de trazer esse lado materno feminino para a liderança, né? Você deu um exemplo que, como o Falco falou que anotou várias frases suas, esse aqui eu vou levar não só para esse Insidercast, mas para outros tantos que a gente vai fazer ainda sobre liderança feminina, a mulher faz um plano que é muito delicado e muito... Como é que eu posso dizer? Muito detalhado que é a criação de um filho, né? Desde gerar, gestar este filho, querer ter este filho, porque é uma opção também, tem algumas mulheres que não se veem mães, né? Mas de querer ter esse filho, de gestar esse filho, colocá-lo no mundo, dar um nome a ele, é muito, realmente muito similar a você gerir uma empresa, né? Quando a gente coloca um novo filho no mundo, nesse caso empresarial, é exatamente o mesmo processo, né? É você querer ter essa empresa, é querer empreender, escolher aonde empreender, escolher uma temática, escolher um nome para essa criança, entre aspas, que vai entrar no mundo, é você cuidar de todo o aprendizado, todo o desenvolvimento, do que você vislumbra de futuro, mas ao mesmo tempo é um ser que tem vida própria, né? A gente sabe onde a gente almeja que ele chegue, mas a gente não sabe muito bem controlar, e a gente não sabe muito bem onde ele realmente vai chegar, né? Como toda mãe, a gente quer que ele chegue o mais alto possível, o mais longe possível, mas existem ambientes externos, coisas externas, que levam para outro caminho, né? Foi muito rico esse exemplo que você deu de maternidade e empreendedorismo, eles têm muito a ver mesmo. Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre a Zen Club e tudo o que a gente vem passando nesses últimos quase dois anos de pandemia, que é a questão da saúde mental, essa questão da saúde emocional, e que a Zen Club tem tudo a ver, né? Você hoje é COO da Zen Club, maior plataforma de saúde emocional e desenvolvimento pessoal do país. Como que está sendo para vocês levar a saúde emocional a cada vez mais pessoas? É um grande desafio, Cássia? Sem dúvida, Bárbara, é um desafio que é apaixonante também, e um dos motivos de eu estar aqui também é essa identificação nativa com o propósito, então, como se diz, como é falar de saúde mental num momento tão especial como esse que a gente está vivendo? Então, é uma grande responsabilidade, tá? Primeiro ponto, ainda tem diferentes estágios de maturidade, então, de alguma maneira, você ainda percebe tabus e percepções sobre o que é a saúde mental no sentido de você estar saudável, e o que a gente já fala muito de saúde hoje, que em assistencial nas empresas ou em saúde ocupacional, que é um quadro de doença e não um quadro de saúde, aí quando você traz isso para o ambiente de saúde mental, em tese, você ainda tem tabus do tipo, ah, eu não sou louco, eu não preciso disso, eu não sou louco ainda, talvez, e não preciso disso, né? Porque daí você traz, importa, né, esse teu conceito da saúde e do que hoje quando você vai ao médico você vai receber uma prescrição e é sempre uma droga, uma medicina que você tem que tomar, um remédio que você tem que tomar, e aí você pensa, bom, eu vou na saúde mental, eu vou também receber uma prescrição e é porque eu estou doente. Não, claro que tem estágios e tem, de novo, consciências e empresas em diferentes estágios de consciência, mas na situação ideal que eu gostaria, no mundo ideal que eu gostaria de trabalhar é para que a gente sempre estivesse trabalhando proativamente, mantendo as pessoas no que a gente chama do limiar da saúde, antes que elas adoeçam, mas o que eu vejo é, às vezes eu entro e já estão com níveis de burnout muito alto, então você sabe que hoje a questão do burnout é um liability, do workforce liability, então é um acidente de trabalho a partir do próximo ano, então é um dos maiores seeds, é impressionante o volume de dinheiro de custo que existe para as empresas, quanto maior o número de vidas de pessoas na empresa, maior esse custo associado, então, aos códigos de problemas de saúde, seja ansiedade, seja depressão, seja um limite mais alto aí, o pânico e o burnout, e a relação que existe com as doenças crônicas, talvez com diabetes, com níveis de obesidade, com hipertensão, e que a gente não percebe, mas a quantidade de internações, de pronto-socorro, de custos da saúde assistencial, que poderiam ser evitados se a gente estivesse tratando isso num ambiente mais preventivo é gigante, então, respondendo a sua pergunta, tem isso? tem o momento da pandemia que está deixando todo mundo no seu limite de exaustão mental, e tem que, eu mesma posso te dizer, né, o conforto de você pensar que, tudo bem, independente de eu estar isolado ou não, mas eu poder ter uma assistência em tempo real, não tive uma reunião, tive um episódio, não estou bem, preciso falar com alguém agora, eu entro num filtro e consigo dizer por que critério eu estou buscando e colocar na hora um terapeuta para me atender, é muito confortante, né, então, assim, e digo porque eu usei isso recentemente, eu falo assim, realmente, a gente acaba tendo acesso ao que se não fosse uma plataforma como a nossa, de que jeito você ia fazer colocar aquele terapeuta disponível onde quer que você esteja, né, e se eu quero a diversidade de novo, o que a gente está fazendo que também é muito interessante te permite conversar, eu quero falar com uma mulher e só com uma mulher ou eu quero falar com um psicólogo negro e é um negro que vai entender a minha dor, então é um negro que eu quero trazer, enfim, qualquer que seja a diversidade, é LGBT, eu quero ser tratado por alguém que tenha esse foco ou então é uma diversidade regional, eu quero ser tratado por um terapeuta do Nordeste porque eu estou vindo do Nordeste para São Paulo, estou enfrentando problemas de preconceito, não sei, mas tudo isso é a riqueza do que esse ambiente está permitindo, então acho que um pouco de tudo isso que eu estou enfrentando no dia a dia e para responder para você é muito intenso e acho que essa é a nossa responsabilidade, tem muito trabalho para fazer, a gente está no TIP do ASB, tem tudo ainda para trazer, mas acho que é um momento muito especial que chama demais a essa questão, então vamos juntos aqui. Nossa, um trabalho super importante, principalmente nesse período de pandemia, todo mundo que atire a primeira pedra quem não sofreu um problema emocional e todos nós precisamos de ajuda, precisamos ter a humildade de aceitar a ajuda e ser feliz, o mais importante é que a gente consiga viver de uma forma saudável e feliz, mas Cássia, a gente está chegando aqui já no final do episódio, mas antes a gente não vai embora não, a gente quer saber um pouquinho mais de você, então a gente tem algumas perguntas agora para o final dessa entrevista para conhecer um pouco mais do seu lado pessoal, o primeiro deles é uma pergunta coringa, que a gente tem um quadro aqui no Insidercast, o convidado escolhe o número de 1 a 10 e a pergunta é randômica, então se você puder escolher o número de 1 a 10, o número da sua preferência, a gente vai te fazer uma pergunta, vamos no número 3, topado, o número 3 é sobre leitura, leitura, qual livro marcou mais a sua vida e por quê? Nossa, essa resposta é difícil, porque eu adoro leitura, esses livros são os meus maiores companheiros mesmo, aqui a gente vai falar de muita coisa, mas eu acho que eu vou te responder basicamente de agora, um livro que me tocou muito, Empresas que Curam, por que eu vou falar desse, do Rádio Sijoda? Por que eu vou falar desse? Porque a gente estava falando da minha chegada aqui no Zen Club e do meu papel de conselheira no capitalismo consciente, foi muito interessante porque o livro me trouxe casos concretos do que eu falava assim, nossa, mas ele está dando elementos, fatos e dados para o que eu achava que era só a minha intuição falando, né? E que era que as empresas tenham um papel de cura e que as empresas e as lideranças conscientes tenham um papel extremamente importante em fazer a nossa vida e o mundo melhor e mais justo. E ali ele tem dados, ele faz estudo de casos e ele trouxe essa coisa de uma linguagem muito simples. Por que que mudou? Porque ali foi quando, por exemplo, eu decidi procurar a equipe do capitalismo consciente do Brasil e disse, não, eu quero um site, eu gostaria de estar no teu conselho porque eu tenho um papel, quero ajudar vocês a fazer isso. E em tese foi isso também que me levou a aceitar o convite do Rui para estar aqui no Zen Club porque eu disse, eu acredito em empresas que curam, eu quero levar essa bandeira junto com você e quero criar isso no final. Então, acho que é esse livro que eu quero comentar. Nossa, é muito legal. Meus parabéns pelo Zen Club, depois eu quero saber um pouquinho mais sobre esse projeto. A fala sobre os psicólogos serem parecidos com as pessoas eu acho sensacional porque muitas vezes a gente quer falar sobre desafios que são muito íntimos a nós e é muito complicado explicar para outra pessoa que seja um pouquinho diferente. Então, quando você tem alguém semelhante ali na sua frente, mesmo que aquela pessoa não esteja passando pelos desafios mas você se sente muito mais abraçado e se torna muito mais confortável compartilhar aquele desafio, aquela dor, aquele sofrimento e fica muito mais fácil superar. Então, eu acredito que é um projeto que provavelmente vai transformar vidas e até salvar algumas vidas porque as pessoas precisam ser ouvidas e é muito difícil nos dias de hoje. A maioria das pessoas só querem falar, falar, falar e aí esquecem que é melhor às vezes só ouvir, sentar e ouvir um pouquinho. Acolhimento, né, Clayton? Total. Exatamente. A gente está chegando ao final aqui, infelizmente. Ainda não acabou, mas infelizmente a gente está chegando ao final. E eu queria te fazer uma pergunta ligada a desafios, né? Você tem uma trajetória de sucesso com mais de 25 anos de experiência, atuando como executiva em multinacionais de high-tech como Microsoft, HP, AT&T e por isso nós querendo saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e principalmente se você pudesse falar um deles em específico. O que você mais aprendeu com esse desafio? Do ponto de vista de desafio pessoal e profissional, eu não posso deixar de tocar na questão da conciliar a maternidade e o trabalho e as suas licenças da maternidade. Eu sou mãe do Rafael e da Caroline e as duas licenças sempre foram assim momentos onde disse não, dessa vez eu vou parar e daí tem aquele não, eu me transformo numa pessoa melhor sendo profissional eu vou ser melhor mãe eu vou estar melhor preparada e mais completa e aí sempre nessa acreditando nisso que eu voltei, né? Mas trazendo para o desafio e o que eu mais aprendi eu acho que vale comentar o meu processo de relocação de morar fora durante três anos que eu tive na Microsoft morando em Seattle e eu brinco talvez hoje com toda essa agenda e esse push que a gente está fazendo da diversidade e inclusão talvez hoje o processo de passar um executivo para morar fora relocá-lo seja um pouco mais tranquilo mas naquele momento relocar e trair e transferir o marido a Cássia e os filhos pequenos e o relocation todo era montado esperando um executivo e a sua esposa e a sua família aí quando chegava lá e encontrava o marido e aí não a Cássia a agenda dava tilt porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro sair e encontrar relocation para ir ao supermercado fazer a agenda de relocation explicar o que a gente comprava porque ela não conseguia fazer isso com o meu marido ela não achava que tinha que fazer com ele o supermercado claro que a gente vai entrar em outros aspectos que foram de desafios que era o stay home daddy como o americano chama o meu marido não era um estereótipo desse também não estava fácil para ele entender esse papel mas o sistema não o incluiu de forma natural então aqui eu acho que eu aprendi bastante dos meus limites de conciliar do que hoje está muito comum a gente está falando dos atletas encontrarem os limites quando eu decidi comunicar para a empresa depois de três anos que eu queria voltar para o Brasil porque eu encontrei o meu limite também de eu não aguento mais isso aqui está me puxando acima do que é aceitável o meu desafio profissional está incrível aprender tudo que eu pude aprender trabalhando lá no que a gente chama de estando bem perto do headquarter principal reportando nível Steve Balmer o executivo principal que era o CEO 1 e eu reportando abaixo era uma experiência fantástica mas o custo que eu estava vivendo no lado pessoal não valia a pena o desgaste emocional e o que eu estava perdendo não estava valendo a pena então acho que esse aprendizado foi de encontrar o meu balanço e de ter sido privilegiado como eu acho que na nossa maioria fazer escolha é um privilégio então poder fazer a escolha de voltar ao país dizer não eu prefiro trabalhar aqui aqui que eu quero ficar que eu aprendi é isso que a gente precisa de muito autoconhecimento para entender por mais sedutora que fosse a possibilidade de morar fora por mais ganhos que os meus filhos tivessem na diversidade na escola e em tudo que eles estavam expostos o preço da família como um todo estava muito alto e o sucesso profissional não estava valendo a pena pela perda e o prejuízo familiar e segundo é isso acreditar que aquela experiência por si só já foi boa e que eu voltando para cá eu poderia contribuir mais com o país com o que a gente tem para fazer nesse país com essa desigualdade com a agenda 20 e 30 e resolver problemas como o da saúde mental e todos acho que é é um pouco disso que eu queria deixar Cleito Cássia agora eu queria pedir para você realmente deixar um recado final foi tão gostoso ouvir você falar você tem um jeito muito como que eu posso dizer envolvente de falar sobre o assunto é muito gostoso ouvir você trazendo seus exemplos os seus pessoais e do mercado ver o quanto você acredita nesse empoderamento feminino e como a gente falou o quanto essa maternidade nessa gestão não só das mulheres como mães mas como empreendedoras podem fazer diferença em todos os sentidos em todas as áreas em todos os ramos em todos os setores de atuação então eu queria que você deixasse um recado inspirador não só para essas mulheres que estão nos assistindo nos ouvindo mas também para toda a audiência no geral que possa ser tocada por esse tema que a gente trouxe hoje aqui e também deixe as suas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouco mais da sua trajetória e da Zen Club e de todos os projetos que você participa Obrigada Bárbara vamos lá que responsabilidade o recado que eu quero deixar não é um recado é um convite mais do que tudo e eu falo muito com a minha filha em casa e com os amigos eu acho que o primeiro ponto é em que a gente acredite no nosso potencial e que como mulheres a gente deu um extra mile essa energia adicional de nos desafiar porque talvez ainda no inconsciente muitas vezes a gente vá se recolher dizer agora não agora vão ficar aqui então é esse convite não vamos um pouco mais porque porque as gerações futuras precisam da nossa referência é um incentivo e um convite a nos desafiarmos um pouco mais e mais do que tudo acho que esse é o ponto a nos unirmos eu vejo que melhorou muito a união das mulheres do que eu via quando eu entrei no mercado mas ainda assim acho que somos pouco unidas podemos nos unir na sororidade podemos trabalhar muito mais então é um convite para que a gente trabalhe melhor juntos os nossos networkings as nossas redes de ajuda as nossas redes de suporte e então fica esse convite e no mais a gente eu sou muito otimista por natureza então eu quero acreditar sim que daqui para frente com todo esse movimento que a gente está vendo e está vivenciando é a hora da gente ir para frente então ocupem os espaços que podem parecer mais anfé e mais injustos mas eu tenho certeza que eles são justos talvez sou injusto para você porque você vai sempre achar que não está pronto que não está preparado e é isso que talvez o nosso colega da diversidade masculina faça com tanta naturalidade aceita o que não está pronto vai lá e faz aceita que a gente não está pronto mas a gente é um produto under construction é um produto que está sendo construído vamos para frente vamos construir real time que vai dar tudo certo acho que é por aqui que eu quero deixar Barbara esse convite para a gente ir um pouquinho para frente queremos ter Cássia novamente em próximas edições do Insidercast Cássia que demais ter você com a gente aqui hoje eu anotei alguns insights aqui anotei vários não vai dar tempo de falar todos mas de tudo que você falou que me marcou foi uma frase que você falou o seguinte o processo de inovação é um processo de inclusão e isso também passa pelas mulheres e o que me chamou também muita atenção a cabeça dominante não aceita a diversidade no caso dos homens o homem tem um papel fundamental também nesse processo de inclusão da gente mudar virar esse jogo e muitas vezes como a Cássia falou o estado inconsciente a gente tem um inconsciente muitas vezes com preconceitos então a gente precisa rever isso porque a gente tem por mais que a gente não queira ter a gente precisa desafiar essa barreira e a Cássia falou muito bem disso buscar o jogo finito que a Cássia lembrou muito bem do Simon Sinek porque o jogo é infinito a gente às vezes está buscando um jogo finito que é de curto prazo e eu adorei a relação que ela fez com relação à maternidade essa questão do processo de inclusão ela tem que ser levada a longo prazo não a longo prazo para que as conquistas sejam longas mas isso tem que ser pensado para o futuro para que seja atingido e ela falou também falando em maternidade um pouco da história que ela passou para a gente dos desafios dela na maternidade e eu até peguei um dado metade das mulheres abandonam o emprego em até dois anos após a licença da maternidade para vocês verem o quanto é desafiador para as mulheres além de manter a carreira atingir postos de liderança ser mais criativas também tem essa questão da maternidade que também pega muito para as mulheres então a mensagem que a Cássia passou para a gente que as mulheres sejam protagonistas tenham mais sororidade trabalham em união e a Cássia mostrou o quanto é importante até o trabalho que ela desenvolve não só nesses grupos mas também quando ela dissemina essa mensagem essa mensagem para a gente aqui nesse InsiderCast Cássia foi uma honra contar com você Cleiton foi uma honra contar com você aqui também nesse InsiderCast Barro Rodrigues também Insiders muito obrigado e é com você Cleiton Lúcio muito obrigado pela sua participação obrigado Fábio obrigado Bar Cássia muito obrigado por estar nos convites acho que foi um bate-papo sensacional eu acho que o meu insight final foi uma frase da Cássia Narciso acha qualquer coisa feia que não seja seu espelho eu acho que essa frase eu vou levar ela para sempre comigo porque eu nunca tinha ouvido e eu achei sensacional pelo seguinte nós precisamos ampliar nossos horizontes e nossas referências nós precisamos tolerar, aceitar e respeitar o que é diferente e principalmente se você é uma pessoa inteligente aprenda com quem é diferente de você as pessoas diferentes de você tem muito a te ensinar então saia da sua bolha não aceite ficar na sua bolha e você vai ver que o mundo de oportunidades vai servir para você Cássia muito obrigado novamente Insiders muito obrigado e Bar é com você obrigada Cleiton obrigada Fá Cássia muito obrigada por aceitar nosso convite por estar aqui com a gente compartilhando toda a tua história toda a trajetória e principalmente tudo isso que a gente falou nesse episódio como os meninos falaram sobre sororidade sobre respeito às diferenças é no diferente que a gente aprende que a gente às vezes se encontra não é e só fazendo um adendo aqui no que o Cleiton falou essa frase que a Cássia trouxe para a gente é de uma música do Caetano Veloso que chama Sampa Narciso acha feio que não é espelho e foi exatamente o que ele encontrou quando ele cruzou a rua São João com a Avenida Ipiranga e ele fala sobre a diversidade de culturas sobre a diversidade de pessoas ou como é diferente você chegar num lugar diferente eu acho que sem querer essa frase do Caetano e essa música resumem muito bem esse episódio como é chegar num novo lugar mesmo sendo mulher ou não como a Cássia pontuou muito bem a questão de se enxergar no outro num atendimento psicossocial vamos dizer assim que é muito trabalhado pelas em club mas a gente precisa ter referências esse jogo é infinito hoje começa um jogo finito com a Cássia nesse episódio que está terminando agora mas com certeza começa um jogo infinito com ela de tantas outras possibilidades de bate-papo de tantas outras possibilidades de aprendizado não só pra nós mas pra vocês também então eu queria muito agradecer mais uma vez a Cássia por participar desse episódio a Jéssica que está aqui no bastidor acompanhando a gente também e queria agradecer a vocês insiders por tantos jogos finitos e infinitos que vocês proporcionam pra gente e que a gente possa levar cada vez mais jogos finitos e infinitos diversidade inclusão e possibilidades infinitas pra vocês tanto aprenderem como compartilharem e dividirem com a gente também então meu muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora se você curtiu o nosso episódio no Spotify ou nos agregadores de podcast fica o convite pra você seguir a gente também lá no YouTube arroba InsiderCast também no LinkedIn e no Instagram como arroba InsiderCast e se você tiver dúvida sugestão ou crítica manda pra gente no contato arroba insidercom ponto com a gente se encontra num próximo episódio até lá insiders tchau